Segurança no Trânsito, uma parceria do Observatório Nacional de Segurança Viária com a Rádio Sul América Trânsito. Uma discussão apropriada para essa época do ano, volta às aulas, é o uso das cadeirinhas por pais e responsáveis no transporte de bebês e crianças para creches e escolas. Em 2013, houve um aumento no número de multas aplicadas em estradas federais de 60% comparado com 2012, ou seja, muita gente ainda não se conscientizou sobre a importância do uso desse equipamento. E hoje nós vamos conhecer algo que pode melhorar a fixação desses equipamentos de proteção para as crianças. E vamos conversar com a Daniela Gurgel, que é assessora de comunicação do Observatório Nacional de Segurança Viária. Como vai, Daniela? Tudo ótimo. O que é o Isofix, Daniela? O Isofix é um sistema de fixação criado em 97 pela Volkswagen e nós traduzimos a palavra Isofix, Daniela, da seguinte forma, padronização internacional de fixação. O que é exatamente o Isofix? É um gancho que se coloca tanto no carro quanto na cadeirinha, no bebê conforto, na cadeirinha e no buster para garantir a eficiência desses equipamentos de proteção com relação ao transporte de crianças. Esse gancho, ele é um ponto de ancoragem que tem tanto no veículo como na cadeirinha. Segundo um estudo do Inmetro, ele prende melhor esse produto ao carro e isso aumenta a segurança da criança que está sendo transportada. O sistema é composto da seguinte forma. São dois pontos de fixação no carro que está localizado entre o banco e o encosto do veículo. Ele está ali perto de onde a gente encaixa o cinto de segurança normal. E eles são fixados por trás do banco. Então, eles vêm de fábrica com essa fixação. E as fábricas, os fabricantes que colocam essas cadeirinhas no mercado, também colocam esses dois ganchos para poder encaixar dentro do veículo. Essa fixação é muito mais segura hoje em dia com relação ao cinto de segurança normalmente que a gente utiliza para prender esses equipamentos. Esse sistema é obrigatório no Brasil já? Não. Esse sistema ainda não é obrigatório no Brasil. Em fevereiro de 2011, os Estados Unidos tornou esse sistema obrigatório lá. Na Europa, até o final desse ano, todos os carros devem oferecer esse sistema, esse gancho em todos os veículos. Na Argentina, nosso país vizinho aqui, ele vai ser obrigatório nos veículos novos a partir de 2016 e em todos os veículos a partir de 2018. Porém, no Brasil, já há um projeto de lei que está sendo discutido nesse momento na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. O Observatório Nacional de Segurança Viária realizou um estudo sobre esse OISOFIX durante o final do ano passado. E agora, no final de janeiro, nós entregamos todo esse estudo para o deputado Hugo Leal, que é o presidente da Comissão de Viação e Transportes, para ajudar os deputados a entenderem exatamente o que é esse sistema, qual a importância desse sistema de segurança, para que todos os veículos fabricados no Brasil sejam obrigados, sim, a oferecer esse sistema para todos os consumidores. Qual é a eficiência desse dispositivo? O que muda? Bom, os testes realizados na Europa, que nós temos hoje lá no Observatório, está até à disposição de todos os consumidores, caso alguém queira conhecer, eles mostram esses dispositivos, dois OISOFIX, como ele reduz o deslocamento da cadeirinha no caso de um acidente. Tanto a cadeirinha, como o BB Conforto, como o assento de elevação, ficam muito mais presos ao banco no caso de um deslocamento, no caso de uma batida do veículo. Então, isso reduz as lesões nas crianças. Então, esse estudo mostra que esse dispositivo, o OISOFIX, tem uma eficácia de 96% do encaixe correto. Nem todos os pais conseguem fixar esses equipamentos de forma correta, porque é realmente difícil, porque o cinto de segurança não prende efetivamente a cadeirinha. Então, é importante que quem transporte criança utilize o OISOFIX. O OISOFIX é a forma hoje mais segura e mais eficaz de prender a cadeirinha e fazer com que ela fique ali no lugar, em qualquer situação. Essa é a função primordial do OISOFIX. Muito bem, até mais, Daniela. Obrigada, um abraço a todos os ouvintes da Sulamérica. Segurança no Trânsito Para saber mais sobre as ações e campanhas do Observatório Nacional de Segurança Viária, acesse onsv.org.br e ajude a fazer um trânsito mais seguro. Para saber mais sobre as ações e campanhas do Observatório Nacional de Segurança Viária,